Item 3, processo 48.500, 39.01.2012.91 Prorrogação da audiência pública 43 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de resolução normativa que dispõe sobre as garantias financeiras, a homologação de registros validados de contratos e a divulgação de informações por meio do cadastro positivo associados à comercialização na CCE. Diretor relator, doutor José de Rosa. Senhores diretores, esse processo, na verdade, está ainda em andamento, mas o prazo de contribuição teria vencido ontem, mas devido a uma série de solicitações de associações da própria CCE, nós achamos por bem trazer de volta a pauta para que a gente pudesse debater um pouquinho mais o assunto. Embora que é um assunto que já vem desde 2011, mas ele ainda não está totalmente absorvido e redondo para que a gente delibere. Então, a proposta é a gente prorrogar um pouquinho mais. Então, ele foi inscrito lá na reunião pública do dia 28 de 16 e naquela oportunidade tratava de deliberação quanto ao resultado da P42 de 14, aliás, acho que é a P43 de 14, realizado para obter contribuições à proposta de resolução normativa que altera a disposição sobre as garantias financeiras associadas à liquidação do mercado de curto prazo, no âmbito da CCE, de que trata a resolução 682, e da P43, aliás, é isso mesmo, a P42 e a P43 de 2014, que visa obter subsídios para a proposta de resolução normativa que dispõe sobre a divulgação de informações associadas à comercialização no âmbito da CCE. Todavia, entendi oportuno retirar o processo de pauta para assegurar o devido nivelamento das partes interessadas, com destaque à solicitação da CCE. Em 5 de julho, o processo veio de deliberação desse colegiário, que decidiu, por encerrar as APs 42 e 43, ambas de 2014, submeter a menudo de resolução normativa anexo ao voto desse relator à nova audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, de modo a obter subsídios e propostas de eventuais ajustes que assegurem a efetividade das disposições da norma, que trata as garantias financeiras, a homologação de registros validados do contrato e a divulgação de informações por meio de cadastro positivo associado à comercialização na CCE. Portanto, em 5 de julho, a ANEL deliberou, pela abertura da audiência pública nº 43, por intercâmbio documental com o período de envio de contribuições de 7 de julho a 8 de agosto de 2016. E em 27 de julho, a CCE, em reunião com esse relator, apresentou suas considerações em relação ao contexto das contribuições, limite operacional, homologação de registros validados de contratos, corte em cascata e cadastro positivo. E na mesma data, a Abrage solicitou o adiamento por 20 dias do prazo de contribuições à AP, cujo encerramento se deu no dia de ontem, bem como requereu a realização de reunião com esse relator. Em 3 de agosto, a BIAP requereu a dilação do prazo da contribuição dessa AP por no mínimo 30 dias. Da mesma forma, a Abrage, em reunião realizada nas instalações da ANEL no dia 4 de agosto, apresentou suas considerações a respeito do tema do objeto da AP e reiterou o pleito de prorrogação de prazo. A Abracel também propôs a prorrogação do prazo da AP, no mínimo por 30 dias, além da realização de sessão presidencial. E na mesma data, a APIN protocolou seu pedido de prorrogação da AP. É o relatório, já foi, a Procuradoria já se manifestou, então, o registro que esse processo vem sendo submetido ao crivo público desde 2012, todavia despeito do longo prazo de debates, o atual estado da proposta aponta para a possibilidade de aprovamento do normativo em questão, bem como o nivelamento dos agentes envolvidos. Assim, diante dos pleitos de adiamento e visando a segurar o amplo debate a respeito da norma, em caminho pelo acolhimento da solicitação da prorrogação do prazo para recebimento de contribuições no nome da AP 43. Ressalto que não acolho o pleito de sessão presidencial por entender que o alcance dos objetivos pretendidos fica melhor atendido via contribuição documental no nome da AP. Esse foi o caso via reuniões para discussões técnicas diretamente com a SRM, área responsável pela elaboração da norma. Então, do exposto e considerando que conta o processo, em tela, voto por prorrogar a audiência pública nº 43, na modalidade de intercâmbio documental, onde com início no dia 10 do 8 e término no dia 8 do 9, com vista a obter subsídio para aprimoramento da minuta de resolução normativa que dispõe, sob garantia financeira, homologação de registros validados de contrato e divulgação de informações por meio do cadastro positivo associado à comercialização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eu acho que aqui não seria no início do dia 10, e sim se é prorrogação até o dia 8 do 9. Então, aqui eu vou fazer uma correção no dispositivo, porque senão não é prorrogação, é novo prazo. Então, na verdade, na modalidade de intercâmbio documental, até no dia 8, 8 do 9. Então, é como se eu não tivesse interrompido ontem. Ok? Esse é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo-se de ter decidido por prorrogar a audiência pública nº 43, 2006, na modalidade de intercâmbio documental, até o dia 8 do 9 de 2016, com vista a obter subsídios para o aprimoramento da minuta de resolução normativa que dispõe sobre as garantias financeiras, homologação de registros validados de contratos e a divulgação de informações por meio de cadastro positivo associados à comercialização no âmbito da CCE. Próximo item. Próximo item.